Fala gurizada, tudo certo? Bom, se você está querendo comprar uma Street Triple 675 ou tem qualquer dúvida sobre ela, eu vou deixar aqui hoje um review, vou fazer um review sobre tudo que aconteceu com a minha moto, o tempo que eu estou com ela e tal. Então assim, talvez esse vídeo te ajude de alguma forma, tá? E se você tem a moto também, tem algum medo, recém comprou, tem alguma dúvida, talvez nesse vídeo te ajude tirando algumas dessas dúvidas, ou até mesmo se tu quiser deixar no comentário aqui, se tiver alguma outra dúvida que eu não falei aqui no vídeo, deixa no comentário que depois eu respondo, beleza? Tem uma Street Triple 675R 2017, tá? O último modelo da Street Triple antes de virar 765, ainda é a Street Triple, mas agora não mais 675 e sim 765RS ou S. A minha moto, ela está com, deixa eu até, vou mostrar aqui para vocês, ó, que agora não lembro exatamente, 37.208, então eu peguei ela com 19 mil, andei 18 mil e alguns quilômetros aí com ela, né? E até eu trouxe aqui uma cola para poder me ajudar, porque tem bastante informação que eu quero falar aqui nesse vídeo. Vamos lá, eu tô há um ano e meio com a moto, andei esses 18 mil quilômetros com ela, a moto tem 3 cilindros, para quem não sabe, ela tem 675 cilindradas, é a 675, né? Já dá o nome para a moto. Quais são as diferenças, né? Da R para a Standard? Bom, basicamente, as principais diferenças delas são o freio de suspensão, bom, o freio da Standard é um freio simples, da Nissin também, e o freio da R, ele é com pinças radial, então ele é um freio bem mais eficiente, né? E é esse freio que tem essa, esse copinho externo aqui, ó, esse freio com pinça radial, ele geralmente é o freio que tem esse copinho externo. O freio normal, né? No caso da Standard, ele tem aquele copinho quadrado de ferro aqui, que é acoplado já ao manete de freio, né? Ó, que abismo batendo, né? O meu manete. E outra diferença também, que daí dá essa característica racing, né? Digamos assim, para a Street Triple, é a suspensão, que tem diversas regulagens, ó. Ali embaixo ela também tem regulagem, como vocês podem ver, como vocês podem ver aqui, ó, ela tá com algumas marcações de fita, que eu fiz umas regulagens, eu resetei a suspensão da minha, então ela tem essa, essa regulagem de suspensão que tu pode adaptar para o teu peso, para o tipo de utilização que tu, que tu vai fazer para a moto, né? A suspensão regulada, tanto a suspensão quanto o freio, eles são também, eles são compartilhados com a Daytona no modelo simples, é a Daytona S, eu acho, ou I, não lembro, mas a Daytona, a Daytona que não é a R, ela tem o freio e a suspensão da Street Triple R. Outra coisa também que é compartilhado, e que é um dos principais pontos para mim dessa moto, é o quadro. O quadro dessa moto é compartilhado com todas as três cilindros da Triumph, então é compartilhado com a 675, é, tem na 675, é compartilhado na 765, né, no modelo novo, na Daytona e também na Daytona 765, modelo limitado que saiu somente na Europa e Estados Unidos. E tá começando a chover e vai cagar o meu vídeo. Então esse, esse quadro é um dos principais, para mim, é uma das maiores qualidades dessa moto, né. E agora, eu acho que vale a pena falar um pouco sobre os problemas, tá, que eu tive com essa moto. Nem tudo são flores, mas nem tudo é o que dizem por aí também. Então, assim, a Street Triple, ela tem uma fama muito ruim aqui no Brasil, né, porque de fato ela teve um problema crônico no motor em dois anos bem específicos. E já falando assim, cara, já de antemão, moto europeia, ela não aceita tanto desaforo quanto moto japonesa, não sei por qual motivo. Geralmente as europeias são mais completas, tem freios melhores, tem uma suspensão às vezes regulável, tem algumas coisas bem melhores, assim, mas elas não aceitam tanto desaforo em alguns quesitos. Então o caso, no caso da Street, é um pouco assim também. Ela não é tão frágil quanto falam, mas tem alguns probleminhas, tá. Vou começar com o primeiro aqui, que é o seguinte, marcador de combustível. Para quem não sabe o marcador de combustível dessa moto, ele é basicamente um... ele tem uma placa com vários circuitos impressos e um ímã que fica no nível da gasolina e aí quando a gasolina vai baixando, esse ímã vai marcando nesses circuitos impressos o nível da gasolina. O que que acontece? Pela característica desse marcador de combustível, dessa plaquinha, que algumas marcas até utilizam como o Ducati, a própria MV Augusta, esse marcador ele costuma dar problema nesses circuitos impressos. Então o que que acontece? O circuito impresso ele queima e aí para de marcar o nível da gasolina. Agora eu não lembro como é que ficou o nível do combustível da minha moto a última vez que eu usei, mas basicamente o que acontece é o seguinte ó, aqui ela tá marcando que tá zerado, na verdade não tá zerado o meu combustível, ela tem aproximadamente um pouco mais de meio tanque, mas ela não tá marcando, ela tá marcando como sem combustível e quando eu ligar a moto a luz da reserva vai ligar, que é quando todos os palitos somem e ela já tá quase realmente sem gasolina. Isso é devido a esse problema do circuito impresso. Então basicamente para arrumar esse problema eu tenho que levar no mecânico, ele vai desmontar isso, mandar para alguém que solde esses circuitos impressos, trocar esses queimados e aí volta a funcionar. Então esse problema eu já sabia, eu vi que muitos modelos da Triumph tem esse problema de não marcar o combustível né, tanto o 765, algumas Tiger também e algumas motos de outras marcas que utilizam esse tipo de marcador. Um outro problema que eu tive e que eu sabia que ele podia acontecer, esse é um problema um pouco mais delicado né, um pouco mais sensível assim, se tu tiver ele, cara, tu tem que resolver muito rápido para não ter um problema maior, digamos assim, que é o eixo de fixação do motor no quadro, ele quebra, o parafuso basicamente perde a cabeça e quebra e aí o que acontece é que se tu andar, continuar andando com a moto com esse parafuso quebrado, o motor basicamente vai estar solto né, e aí no futuro pode trincar o quadro da moto. E já aconteceu duas vezes na minha moto isso, eu consegui assim, depois da segunda vez, como foi num intervalo de tempo um pouco curto, eu acabei indo um pouco mais atrás para tentar ver como é que dava para resolver o que estava causando isso né. E aí eu descobri que basicamente, a principal questão que faz com que aconteça isso é o seguinte, a gente acha que o motor 3 cilindros ele não vibra, que ele é linear, porque o ronco dele é bem parecido com 4 cilindros, mas na verdade ele vibra, então assim, é normal numa moto 3 cilindros, alguns parafusos soltarem. O que que acontece no caso desse quadro aqui, no caso da Street Triple né, ela tem, nesses eixos de fixação do motor no quadro, ela tem alguns espaçadores, que eles tem uma folga específica e um torque específico. Então o que que acontece, com a vibração, com o tempo, esses espaçadores eles vão meio que soltando o torque deles, vai soltando e vai desregulando a folga, e aí basicamente o que acontece, é que com a desregulagem desses espaçadores, o eixo ele começa a trabalhar, ele começa a vibrar, o motor começa a fazer com que ele trabalhe e isso faz com que esse parafuso quebre. Então, como é que tu resolve né, esse problema crônico? Esse problema crônico, eu acredito que muito ele acontece também, porque a galera aqui no Brasil, fica meio inviável tu levar e fazer todas as revisões na Triumph, porque é bem caro, a hora de mão de obra deles é muito cara, e enfim, acaba ficando caro a revisão, a gente sabe que na concessionária é difícil tu fazer sempre as revisões, e nem sempre é tão bem feito como a gente acha que vai ser feito. Então, o que acontece? Prevê no manual, de tantos em tantos quilômetros, que sejam revisados essas folgas, esses torques do parafuso do motor, dos espaçadores, quando tu leva num mecânico que daqui a pouco não segue o manual, ele faz ali o que ele sabe que tem que fazer numa moto, ah, a moto tá com 20 mil km, bom, vamos ver aqui, trocar uma vela, um filtro e tal. Mas eles geralmente não fazem aquele reaperto total, geral na moto. E eu acredito muito fortemente que a falta desse reaperto é que faz com que dê esse problema. Então, assim, o que eu fiz da última vez, né? Eu levei na oficina, os caras não me cobraram a mão de obra inteira, mas revisaram todos os espaçadores, e aí eu troquei, botei um eixo novo, e tá durando bastante tempo. De qualquer forma, o que eu fiz? Eu peguei um eixo, um fuso, como se fala, né? Que é basicamente uma barra com rosca, da mesma medida do parafuso, e eu deixo embaixo do banco da minha moto. Se em algum momento eu estiver andando, viajando e quebrar esse parafuso, eu tenho um backup ali, nem que seja pra andar com a moto até algum lugar sem me incomodar. Mas basicamente foram esses dois problemas que eu tive com a street, e eram problemas que eu sei que acontecem com várias, então eu poderia dizer assim, os problemas crônicos, né? Eu até vou olhar aqui, pois é, marcador de combustível e eixo de fixação do quadro no motor. Esses foram os problemas que eu tive e que eu vi no fórum da street, e que acontecem bastante. Bom, falei dos problemas, né? O que que essa moto tem, assim, de melhor? O que que ela tem das qualidades dela, tá? Eu listei alguns aqui que eu acho os melhores, assim, que são a ciclística, tá? A ciclística da moto é absurda, a moto tem uma ciclística, assim, incomparável com qualquer outra da mesma categoria, então eu atribuiria isso muito ao quadro e ao peso dela, ela é muito leve, ela tem 168 quilos, e um quadro totalmente de alumínio, e o quadro é tão bom, como eu falei antes, né? Ele é compartilhado com a Daytona, que é basicamente uma moto de pista que anda na rua, com a 765 RS, que é uma moto absurda também. Outra coisa, os freios da moto, no modelo R, são muito eficientes, freia a moto e ela consegue parar, assim, de uma forma absurda, porque se torna um conjunto de freio, assim, muito bom. Freio traseiro, como qualquer moto, não é tão eficiente, então ele meio que ajuda a equilibrar a moto ali, mas ele não para a moto, não adianta, quem para a moto é o freio da frente, e dessa moto ele para muito bem. E outro ponto positivo é o motor, de fato, o torque que o motor te dá, e a flexibilidade desse motor. Ele é um motor que tem torque em baixa, mas é um motor muito elástico, é um motor que ele gira 13.500 RPM, então, ele te dá torque, e também te dá velocidade em alta. É um motor muito elástico, um motor muito, muito bom, assim, muito forte, para tu andar em serra, por exemplo, para tu andar em uma pista que não tem tanta reta, a moto é perfeita, assim, ela é muito boa. Claro que ela ainda é uma naked, né, tu perde na questão posicionamento e tal, mas tem essa possibilidade, e o motor te entrega isso. Então, um ponto muito positivo dessa moto, para mim, é o motor. Então, assim, vamos partir para a parte de cuidados, né, cuidados que eu recomendaria ter com essa moto. Primeiro, o óleo, tá, não é só da Triumph, tá, mas, as Triumphs, a Tiger, a Street Triple, elas costumam baixar um pouco de óleo. Então, a minha maior recomendação é a seguinte, cara, cuida muito o óleo da moto. Sempre cuida, sempre que tu for andar, dá uma olhada em como é que tá o nível do óleo, porque elas dão uma baixada, e aí, se tu andar muito tempo, sem cuidar do nível do óleo, daqui a pouco, tu tá andando com um nível baixo, tá dando no meio da moto, e aí, tu perde o motor, mas aí não é porque a moto é frágil, e tal, é porque ela tava andando sem óleo, e aí qualquer motor sem óleo vai quebrar, né? Outra coisa que eu daria como dica, assim, é a folga dos parafusos. Essa folga que causa a quebra do eixo ali, e, consequentemente, futuramente, a quebra do quadro, e aí sim, tu tem um problema muito difícil de resolver. E agora, eu vou comentar um pouco sobre os gastos que eu tive com essa moto. Eu listei aqui, basicamente, o que eu gastei com essa moto foi em óleo, tive gasto com óleo, tive gasto com kit de limpeza de filtro de ar, que a minha moto tem um Cayenne, então eu comprei o kit e limpei ele, pra deixar ele zero, e o filtro Cayenne lavável, ele tem essa característica, tu pode lavar ele, e continuar usando ele, então ele dura muito tempo. Outro gasto que eu tive com ela, foram com pneus, né? Mas isso aí é normal, óleo e pneu, não tem, tu não vai fugir. Eu já troquei três traseiros, e dois dianteiros nela. Então assim, agora eu tô usando um Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa, que é um pneu bem visando performance mesmo, e já tá indo pros 4 mil, 5 mil quilômetros, não lembro. Deixou a moto também perfeita, junto com a ciclística, um pneu bom, a moto se tornou muito divertida. Outro gasto que eu tive com a moto, foi com a relação. Eu acabei de trocar, acho que não tem mil quilômetros essa relação. Coloquei uma relação CZ Chains, que vinha nas BMW, de fábrica, né? Em algumas outras marcas também, de motos de alta cilindrada, média cilindrada. Então coloquei a CZ Chains, e pinhão e coroa Durag. Aí, a Durag acho até que é nacional, né? Mas foi o kit que eu encontrei ali, num preço bom, e de qualidade. O último gasto que eu tive com ela, então, foi uma lâmpada queimada, que eu vou trocar agora, inclusive. Mas, basicamente foi isso, então, pra vocês verem, assim, não é uma moto problemática, pelo menos a minha. E aí é uma coisa que eu acho que é importante falar também, que as pessoas, às vezes, não levam em consideração o seguinte, tá? Como eu falei lá no início, a moto europeia, ela aceita menos desafor que as motos japonesas. Se tu pegar uma Street Triple, por exemplo, que não foi revisada, que tá num estado um pouco pior, provavelmente tu vai se incomodar. Como qualquer moto de alta e média cilindrada. Numa moto europeia, ou numa moto da Triumph, por exemplo, ela tem valores de peça de reposição, valor de peça de motor, essas coisas, coisas bem caras. Então, isso é que torna a moto cara, ou problemática, como os caras falam. Porque se tu pegar uma moto que não foi cuidada, que o cara só usou, 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 e depois passou pra frente, quando chegou na hora de fazer as manutenções, cara, com certeza vai ser uma moto que vai te incomodar, vai te dar dor de cabeça. Se o cara não cuidou o óleo, não botou um óleo de qualidade, vai te dar dor de cabeça. Qualquer moto que tu pegar, cara, que ela não tenha sido cuidada, ela vai te incomodar, e ela vai ser cara pra ti. E no caso de uma europeia, vai ser um pouquinho pior, porque tu não encontra a peça na padaria, e as peças na concessionária são realmente caras. Então assim, a minha sugestão sempre é, quando vai comprar uma moto, média e alta cilindrada, seja bem rigoroso na hora de avaliar a moto, pra ver se tu tá pagando justo. Porque quando tu pega uma moto com um monte de coisa pra fazer, se tu pagou um preço muito próximo da FIPE, por exemplo, cara, tu já tá perdendo dinheiro, porque tu vai ter que botar uma grana em cima da moto. E muitas vezes não vai ser barato. Se tu não pegar uma Honda e uma Yamaha, que tu encontra a peça na padaria, tu vai ter que comprar na concessionária muitas vezes, e aí vai sair caro. Então a dica é essa, tu quer comprar uma Street Triple? Cara, vai firme, a moto é ótima, excelente, tá indo pra 40 mil a minha, abaixo de pau, só que, pega uma moto que esteja num estado bom. Se não, realmente tu vai se incomodar, e vai ser caro, e tu vai ficar meio traumatizado, porque as coisas não são baratas. Beleza, gurizada? O vídeo ficou grande, o vídeo ficou meio longo, mas a ideia era essa, trazer informação aqui sobre esse modelo de moto, que eu tenho, que eu tô usando, e que, cara, eu uso, dou um uso bem, bem severo nela, assim, tô sempre no limite da moto, e ela tá aí, firme e forte, só sendo bem cuidada, com coisas de qualidade, mas no mais é isso, Street Triple, pra mim, pelo menos até o momento, só felicidade. Beleza, rapaziada? Então é isso, valeu, e até o próximo vídeo.